99125003 Olha eu ver caindo outra vez Esquece, bebê! Embaixador tá estourado! Simbora sim! Se eu estiver tendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade A pessoa não posso ligar porque já me esqueceu Coração prometeu, nunca mais recaí Só que agora bebeu pra assistir a dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração ama 99125003 Olha eu ver caindo outra vez Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, que foqueado Na noite da vida misturada com tristeza Olha eu chorando e dando o ovo pra cá na mesa E lembrei Que foqueado É muita raiva misturada com tristeza Tanto porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Chora, bebê Chora, bebê Sei que não posso ligar porque já me esqueceu Coração prometeu, nunca mais recaí Só que agora bebeu pra assistir a dignidade E me bateu uma saudade Daquelas que o coração ama 99125003 E lembrei Que foqueado É muita raiva misturada com tristeza E lembrei Que foqueado É muita raiva misturada com tristeza Música É muita raiva misturada com tristeza E dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Muito obrigado, gente! Atende aí, bebê! Fala com o teu embaixador! Tua magia E ensaiando uma recaída O primeiro já tá na tela É só a Fernanda Verde que lida Me vê uma dose pra arrumar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver se com inspiração e hoje pare A ver o impulso que falta Pra completar essa chamada Atende aí Eu não tô nem aí Se salvou, eu não venci O importante é que eu vi Você me chama de vencente Aqueles aí Você tá até caindo Eu não tô nem aí Se salvou, eu não venci Você me chama de vencente Viver de um a dois Pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver se com inspiração E ouve para ela também Pra completar esse Eu não tô nem aí Se salvou, eu não venci Você me chama de vencente Viver de um a dois Você me chama de vencente Eu não tô nem aí Se salvou, eu não venci O importante é que eu vi Você me chama de vencente A gente aí Você tá até caindo A gente aí Eu não tô nem aí Se salvou, eu não venci Você me chama de vencente A gente aí Ai, meus filhos Eu amo cada um de vocês Amor não é segredo Entra a gente Que não termina E você tá arrumando E você tá arrumando E esse sentimento Vendente Que insiste vai buscar a minha mente Vai passar um dia Eu sei que você poderia ter Que não tivesse no pé Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me passa só Prepara, me ajuda, por dar A gente aí Não me chama de vencente Vai falar um carinho que peguei Porque Não há perigo, carinho Só que já tem sido A gente aí Não me chama de vencente A gente aí Não me chama de vencente E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Vai entender Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Sem parar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um valor Ainda não me chame de um beijo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Imagina, 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 imagina Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê E um apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Obrigado.